Empresários do setor portuário catarinense têm reclamado do aumento em uma tarifa de retirada de contêineres importados. A repórter Pamela Marinha vai contar os detalhes dessa história agora. A cobrança é feita para que a mercadoria saia do pátio dos portos de Itajaí Navegantes e tenha como destino os portos secos. O valor cobrado teve um aumento de 1.000% em comparação com 2011. De lá para cá, tem prejudicado o andamento do trabalho dos operadores dos terminais retroportuários. Os custos portuários estão impactando diretamente, em contrapartida com os impostos que a gente oferece de benefício. Hoje os portos estão atrapalhando, vamos dizer assim, essa competitividade global. A implementação da tarifa ocorreu em 2011. Nessa época, uma carga de R$ 100 mil custava R$ 260 para ficar 10 dias armazenada. Hoje esse valor chega a R$ 2.160. Ficou quase 10 vezes mais caro para o importador. De acordo com um estudo feito pela Univale, só agora os reflexos estão sendo sentidos, porque não teve um crescimento na economia e com isso o fluxo de cargas reduziu. A pesquisa apontou ainda que existe um monopólio no transporte de containers. Fomenta a eles, principalmente, uma grande receita que é derivada do controle aduaneiro, das cargas, que incide sobre um valor da mercadoria em dólar por cada dia que ela permanece no terminal. Os portos secos são concorrentes da portonave da APM. Com a implementação da cobrança, o custo acaba refletindo no valor final da importação. Se esse desenho mudar, Santa Catarina aumenta novamente sua taxa de importação e de retroagra e de emprego e de renda e de infraestrutura para a própria cidade. Isso realmente precisa ser resolvido. A ANTAC é o órgão regulador emitir uma resolução número 34, que no nosso entendimento ela é favorável, mas precisa a regulação de preço mínimo contra a prática da má concorrência. A ANTAC é o órgão regulador.